Perguntaram por que eu estava com uma camisa diferente Porque essa camisa do evento está muito apertada, está muito justa E como eu tinha aquela também pró-shooters, preferi competir com aquela Inclusive aquela tinha meu nome, essa aqui não tem, só por isso Mas recebi como todos os atletas, aliás, o pessoal está pedindo mais Mais informação, mais coisa, então aqui vai a informação Pró-shooters é um aplicativo de celular, eu já mostrei isso aqui, meu celular está carregando É um aplicativo de celular para várias modalidades Então tem para IDSC, para tiro defensivo, tem para o TDT, tiro de defesa tática Tem para o IPSC, tiro prático E tem para o desafio de aço, que é também uma coisa aí da federação de tiro prático Ou seja, são programas, são aplicativos para celular para diversas modalidades E aí, para testar aqueles aplicativos que eles fazem, eles costumam fazer uma série de eventos Então, no início do ano teve uma copa pró-shooters que era em TDT Teve antes uma outra que era em IDSC Depois fizeram o Rio Open, que era saque rápido E esta última foi desafio do aço Espetacular Terminou a prova, a gente já sabia Aliás, terminou a prova não Então, você, cada usuário, cada atirador Tem o cliente no seu celular Então, a todo momento, você vê o ranking Quem está em primeiro, quem está em segundo, quantos pontos fez E aí você pode correr para tentar conseguir Todos receberam um certificado de participação Como vocês viram Todos receberam uma medalha de participação Todo atleta recebeu uma medalha Eu recebi a minha de terceiro lugar de Super Senior Mas também vocês viram que Naquele filme que termina o filme anterior Tem duas medalhas sobre o certificado Então, uma com esse logotipo que está aí no fundo Era a medalha de participação E aquela de bronze, vermelhada Era a de premiação Vou rodar aqui Mais algumas Algumas tomadas que eu tirei Muito interessantes Do evento Já que todos não param de me perguntar Querem mais, querem mais, querem mais A turma do meu canal é insaciável Insaciável Sabe o que é insaciável? É isso aí O pessoal do meu canal São 62 mil E 300 insaciáveis Hoje Amanhã já é mais A chuva não assusta Nem espanta atiradores Estamos aqui no credenciamento Do desafio do aço Prochupers A brincadeira vai começar Eu estou aqui no Squad 3 O árbitro Esse moço com essa bonita camisa Mas tem todas essas camisas também Que foram distribuídas Vira as costas aí pessoal Só pra gente verificar Como é que ficou Foi eu não Porque eu estou com a camisa velha É, ficou bem bacana Ficou legal Muito bacana Realmente camisa de bom gosto Aliás, tudo que a Prochupers faz É sempre de muito bom gosto Eles capricham muito Esse boné É de um evento anterior Que teve aqui Ah é? É o que? Desafio do aço também? Foi o Open Então o Taque Rápido Distribuiu esse boné Então em cada competição Para shooters Tem um agrado desse Olha só a blusa da Samara Como é que é Coração de atiradora Sempre cabe mais uma arma Que bacana 9 e 36 Coração de atiradora Obrigado. A competição terminou, teve um almoço de confraternização e a premiação. E olha, foi na hora certa, foi acabar a competição, caiu a chuva. Mas aí a gente já estava no local coberto. Tchau, tchau.